Eles diziam que eu nunca estaria no top Porque me viam pousado no black Mas eu montava estratégia do tipo ping pong Pareces macacos, já era o King Kong Não sou nem nunca fui um bom pedaço para deitar fora Na escola da tua não vinha, eu já comia com a diretora Nem me falas de objetivos, já fiquei famoso Já fiz pã de filhos, só me falta ser rico Angola já sabe, Angola já sabe Se o assunto é sucesso, eu já fiz a minha parte Já fiz a minha parte Madaf*** Nós viemos nas calmas Merecemos dinheiro, às dá-me as mãos boas e salva-te a palmas Meme-o-n 이�op-te a palmas Meme-o-n eye's more niggas 也 Carmen, às dá-me as mãos no niggas Rimas contra mim? É bom que tu sejas paninha, senão tu vais ver Faço a tua dama pagar pelos teus erros com muito prazer Nigga admito que sou mais novo, mas o teu cota me chama cota E o teu puto te chama puta, porque o cota é o que paga a conta O teu rap é wack, é fake, what you do, black? No espetáculos eu rimo ao vivo, vocês brincam de playback Muita wow era, muita wow era, Nigga mesmo nós Angola já sabe, Angola já sabe Se o assunto é sucesso eu já fiz a minha parte, já fiz a minha parte Nós viemos nas calmas, merecemos dinheiro Aí estamos mais boas e só vou de palmas É mesmo nós, mô Nigga 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 E no one else more Benton E no one else monte E wait, e wait E wait, e wait, e wait Se inscreva no canal e ative o sininho.